Em parceria com a LEGO, nós criamos o maior evento da história de Verizon. É hora de LEGO Speed Champions. Encare centenas de desafios de peças. Construa sua própria casa LEGO. Então encha sua oficina com cabos de corrida em escala real para enfrentar as provas e ser coroado o LEGO Speed Champions Supremo. É hora de brincar com a maior caixa de brinquedos LEGO que você já viu. E fala galera do YouTube Liponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje, gangue, estou começando aqui meu primeiro vídeo de Forza Horizon 4 LEGO. Na verdade, esse daqui é meu segundo vídeo, né, porque eu já travei um episódio de LEGO lá na E3, pessoal, lá em Los Angeles. E pessoal, eu não estou acreditando, estou aqui em casa, pessoal, para dar início ao Forza Horizon 4 expansão LEGO. Olha isso daqui, pessoal. Maquiléria em cena, né, eu cometi uma gafe e eu falei que era a Maquiléria EP1 no vídeo que eu travei lá na E3, lá em Los Angeles. É que, mano, eu estava tão empolgado, eu estava tão ansioso, galera, para trazer o quanto antes no vídeo para vocês, que eu estava, assim, me confundindo muito, tá ligado? Nem sabia mais o que eu estava falando. Mas enfim, pessoal, eu estou muito feliz. Esse jogo aqui promete. Foi um dos jogos que, assim, me deixou mais hypado na E3. Quando eu vi, pessoal, na conferência da Microsoft, que foi anunciado o Forza Horizon 4 expansão LEGO, eu pirei, fiquei doido mesmo, como vocês viram aí no vídeo que eu travei lá em Los Angeles, né não? E, pessoal, vamos nessa, então. Eu conto muito com o likeão de vocês, beleza? Vamos, pessoal, destruir o botãozinho do gostei. Esse vídeo aqui precisa passar dos 20 mil likes. Eu conto com vocês, fechou? O nosso primeiro episódio de LEGO, que eu travei lá na E3, já passou dos 20 mil likes. Valeu demais, gangue, eu fiquei muito feliz que vocês curtiram. E vamos nessa. Vamos lá. Viajar para o Vale LEGO. Tô muito ansioso, pessoal. Tô ansioso demais, mano. Vamos nessa. Essa DLC promete. Vai ter muitos vídeos aqui no canal. Então, tamo junto, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos ser profista nos LEGOs. Conhecer todos os carros de LEGO. Todo mundo LEGO. E aí? É o Jay. Tá tudo pronto. A gente tá indo pro Vale LEGO. A Kira até mandou uns conjuntos de LEGO Speed Champions pra viagem. Olha, eu sei que a metade da diversão é montar isso aqui. E eu ia esperar por você, mas... Ah... Olha que louco. Tem o Mini Cooper de LEGO que eu já joguei com ele. Maquilar em cena. E também tem uma F40 de LEGO. Linda, 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 linda demais, pessoal. Linda demais. E eu consegui trazer em primeira mão pra vocês... Eu acho que foi um dos primeiros canais do Brasil a trazer uma gameplay do Forza Horizon 4, o LEGO. Eu acho que eu postei... Foi... Quarta-feira pra vocês? Terça ou quarta-feira já faz alguns dias. Eu acho que foi dia 10 de junho que eu postei. Começar. Horizon Festival apresenta... Eu vou dizer o que eu tô vendo. Eu vejo um mundo feito de peças. Não, não. Se liga só. E vai ter dinossauros, navios piratas e fantasmas, né? Isso, fantasmas. A gente vai montar uma cidade e carros tão rápidos quanto os da vida real. Vamos chamar de Vale LEGO. Você topa? Eu tô arrepiado, pessoal. Vamos nessa. E vai começar o nosso início, pessoal, de gameplay do Forza Horizon 4. LEGO. Vamos nessa. Bom, essa corrida aqui vocês já viram, né? Vai ser a mesma corrida... Nossa, olha aí só. É a mesma corrida que eu gravei lá na E3. No evento da Xbox. Olha só a nave espacial que tá levando uma vaca e uma pessoa de LEGO, velho. Que legal. Nossa, destruiu tudo. Essa fase aqui, essa corrida eu já joguei, né? O início. Mas eu vou jogar ela de novo. Vou mostrar de novo pra vocês pra gente conseguir ver mais detalhes dessa corrida. E depois vamos ver o que vai aparecer depois dessa corrida. Que eu não sei o que vai rolar depois dessa corrida ainda. E também, aquele comecinho, a gente não viu lá na E3, né? Mano, você tá uma... Olha o avião passando na pista! Foi! Ó, perdi o... Olha a vaca passando na pista. Perdi uma peça de LEGO do meu carro. E, pessoal, eu vi essa McLaren Senna de pertinho. Toda feita de LEGO. Inclusive, eu postei uma foto no meu Instagram. Me sigam lá, ok? Flipão Gamer. E aí vocês vão ver a foto que eu postei, galera. Eu postei uma foto do ladinho dessa McLaren Senna. Que apareceu na conferência da Microsoft. Ó, o Mini Cooper. Let's go! Ó, o LEGO Speed Champions Mini não é mais tão mini. Ó, um monte de tipo de LEGO na pista. Eu já joguei essa corrida, mas tem muita coisa que eu nem... Que eu não acabei... Reparando quando eu joguei. Eu tava tão empolgado. Tava tão doido. E também... Eu não... Ó, um campeão de futebol. Gol! Eu não acabei comentando a gameplay ao vivo. No dia que eu joguei lá, né? Na E3. Eu tive que travar depois o comentário por cima. Também não é a mesma coisa, né? Olha. Caraca, papito! Aquecendo o Drift de LEGO. Será que vai ter alguns desafios de Drift pra fazer com o carrinho de LEGO? Eu acho que pedi muito, né? Ó, perdi uma pecinha ali. O para-choque. Olha o F40. Eu acho que eu não joguei com o F40. Olha esse fantasma. Fantasma as LEGO. Mas não deixa de ser fantasma, fi. Ó, estamos chegando no festival. O festival tá surgindo. Espera até experimentar um pouco disso. Aê! Chegamos no festival LEGO. E vamos ver... O que vai rolar, pessoal. Montanha-russa. Barco pirata. Será que eu vou poder criar minha casa? Construir a minha casa? Bom, ali antes falou que, né? A gente ia fazer nossa casa. Vamos ver. Nossa, que louco. Eu vou fazer minha casa, mano. Eu vou construir a minha casa. Tá de sacanagem, mano. Que negócio perfeito. Alterando estação. Nossa, manos. Ó. Eu tenho que obter 200 peças pra começar a construir a minha casa. Eu tenho que ter 200 peças pra começar a levantar a minha casa. Vocês não estão conseguindo ver esse aviso porque minha Facebook tá em cima. Mas ali fala, ó. Obtenha mais de 200 peças pra começar a construir a sua casa. E, enfim. Eu vou conseguir, ó. Um conjunto de 20 peças. Azul. Depois que eu concluir o evento Trilha de Rally. Ou seja, eu tenho que correr, pessoal. Correr muito. Muito. Conjunto do primeiro desafio de peças. Vamos nessa. Muito mesmo. Pra conseguir essas peças. Conforme a gente vai correndo e concluindo os desafios, a gente... Modificamos o painel do seu carro para exibir os objetivos do desafio que você procura. Entrarei em contato quando você terminar. O que é meu negócio? Queima pneu? Ó. Tem a fumaça. Olha o dinossauro, mano. A gente está no mundo lego. Olha. Olha o mapa. Não dá pra dar um zoom, não? Esse aqui eu... É. A gente só consegue dar um zoom até aqui. Olha isso daqui. Que louco, galera. Meu. Muito top. Tem o deserto. Deserto grande, ó. Aqui tem uma... pista de corrida mais fechada. Aqui a floresta. Onde é que eu estou, né? Aqui a prainha. Olha que louco, mano. Não tinha visto o mapa do... do lego, não. Meu, muito louco. Eu acho que... Eu acho que a Maitrosoft vai lançar uma expansão desse mapa, pessoal. Parece que o mapa é tão pequeno, né? Mas se eu não me engano, o mapa da expansão de neve do Forza Horizon 3 também era mais ou menos desse tamanho. Entendi. Olha, eu posso correr com carros que não são de lego também. Mas não tem graça, né? Tem que ser com carro de lego. Depois eu vou ver também todas as máquinas de lego que são disponíveis. 177. Que legal, mano. Agora sim vai ser nossa primeira corrida pra valer, né, manos? Com Mini Cooper de lego. Oxe, tem um carro do meu lado que não é de lego. Que isso? Que isso, mano? Ó, bom saber, bom saber. Vamos saber. Depois eu quero ver as máquinas de lego. Já pensou pegar Lamborghini de lego? Ah, o de TT de lego? Ah não, mentira, velho. Eu perdi um ponto de verificação? Eu passei do lado, mano. Ok, vamos reiniciar já que eu tô no começo da corrida. Aí, vamos nessa. Tem que respeitar nosso Mini Cooper de lego, mano. Vamos dar pau até em Subaru, velho. Tem um Porsche atrás de mim? Não. É um... Nossa, agora eu me esqueci o nome dele. É um de rally muito bom. Acho que é uma Honda de rally. Olha, a gente vai perdendo as peças do carro conforme a gente vai saltando e batendo. Olha só a cidade de lego aqui do lado. Os castelos de lego. Meu, esse carrinho aqui é muito bom. Esse carrinho aqui é muito bom. Olha isso, galera. Eu tô lançando 200KM com o Mini Cooper de lego. Nossa, perdi o para-choque. Olha a... A... A lama. A vinha show. Ó, 50% de corrida e eu tô na quarta posição, clã. Estamos chegando no pódio, hein? Olha o meu bonequinho, mano. Olha o meu bonequinho. Que legal. É, eu acho que eu tinha que ter tunado o... o meu carro antes. Ele não tá aguentando não, gente. Mas, enfim, eu tenho só que completar. Vamos bater no menino aqui, ó. Beleza. Se eu completar esse desafio... Ah, mentira, velho. Ah, mano, pô. Tá me trolando, tio. Eu tava no pódio, mano. Agora eu vou chegar em último. Ah, não, mano. Fui trollado. Ah, mano. Eu não vou repetir porque tá no final. Que vergonha, mano. Gente, eu passei aqui, ó. Eu passei do ladinho aqui, ó. Do ponto de verificação da bandeira. E não contou. É, galera. Eu tô muito acostumado a jogar The Crew que a gente passa do lado e pega o ponto. Ah, mano. Trollou, velho. Eu acho que eu fui trollado, pessoal. Nossa, décimo segundo lugar. Vou nem ver, vou nem ver. Meu, faço de conta aí que ninguém viu esse meu placar, beleza? Enfim, mano. Eu acho que eu consegui... É, ganhei influência. Vamos ver o que que eu vou ganhar aqui, gente. Pelo menos alguma coisa boa. Buzina. Eita, de sacanagem. Buzina no oficial. Aê, pessoal. Eu acho que ganhei as pecinhas. Ó, você concluiu. Faltam apenas algumas peças para terminar seu telhado Lego. Então, qual desafio você vai concluir? Ah, telhado Lego. Aqui a gente escolhe, ó. E tem todos esses desafios aqui pra gente pegar, mano. Olha que legal. Aqui a gente escolhe as corridas. Que legal, mano. Ganha uma estrela na área de velocidade. Vamos lá. Nossa, meu. Esse mundo aqui é grandinho, pessoal. Grandinho, é grandinho. Bom, vamos lá fazer um desafio de velocidade pra ganhar mais peças. Nossa, que sensacional, mano. Ah, olha que legal. Eu nem tinha marcado esse desafio. Mas já fiz. Já concluí. Olha as árvores de Lego, mano. Tem umas palmeiras aqui de Lego. Gente, incrível, mano. Ah, é área de velocidade. O mundo tá muito bonito, gente. Novo RP. Boa, consegui a medalha. Olha isso, pessoal. Dá pra quebrar tudo, 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 tudo mesmo. Tem até um balão dirigível ali no fundo. Ah, área de drift. Eu falei essa área de drift. Não tem problema. Mas enfim, pessoal. Vou finalizar aqui esse episódio de hoje. O nosso primeiro vídeo de Forza Horizon 4 Lego. for mais pra gente conhecer mesmo o Forza Lego. Vai ter muito vídeo no canal. Fiquem ligados. E outros, meu. Então, simplesmente, pessoal, sem palavras mesmo dessa DLC do Forza Horizon 4 Lego. Então, quem gostou também, já esmaga o leicão. Vamos ver se a gente consegue colocar o drone aqui. O modo drone. Olha que legal. Olha que legal, ó. Que louco. Então, pessoal, deixe muito joinha, se inscreva no meu canal. Amanhã tem muito mais. E tamo junto, hein. Um abração do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.